Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra dispersa é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama É amores mal resolvidos É curados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Olha nós aí Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra dispersa é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama É amores mal resolvidos É curados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra dispersa é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama É amores mal resolvidos É curados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E naquele ritmo gostoso da seresta Pra galera tomar uma cervejinha Curtindo o som do Juno Rocha Na melhor qualidade No som do seu paredão Chama a Adriana Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu De vanar Mal te danar Erra eu humano Fui eu quem errei O perdão foi feito pra quem sabe dar Eu tenho certeza que o meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era o meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar De vanar Mal te danar O amor que bom senti você O amor que bom senti perto de mim O amor que bom senti A galera toda que está escutando o Juno Rocha De vanar De vanar Mal te danar Erra eu humano A galera toda que está escutando o Juno Rocha tocando G Str Bhag NA LOR G Música Foi um detalhe de briga em briga Nem vem falar que foi faltar de tentativa Não sou covarde, isso é mentira Baixe essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora e dessa vez sem voltar Mas se quiser me convencer que a hora é agora E pegue esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual quando cê fez pra me prender E pegue esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual quando cê faz pra me prender Não sou covarde, isso é mentira Baixe essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora e dessa vez sem voltar Mas se quiser me convencer que a hora é agora E pegue esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual quando cê fez pra me prender E pegue esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual quando cê faz pra me prender E pegue esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual quando cê faz pra me prender E o nome dele, Adriano Paredão Escuta o Juno Rocha Destaca o Jornal Paredão Vox coração, Jornal Paredão Respoires... Texta o Jornal Paredão Vox coração, Jornal Paredão E o nome dele, helmal Paredão Conhe psychedel Jornal Paredão Jornal Paredão Música O teu próximo amor não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Preocupa não, pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele, eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem está falando é seu futuro amor Eu não sou ele, eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem está falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou O teu próximo amor não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Preocupa não, pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele, eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem está falando é seu futuro amor Eu não sou ele, eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem está falando é seu futuro amor Eu não sou ele, eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem está falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Eu não sou ele, eu não sou ele quem te enganou Eu já bebi e bati o carro E o meu gosto tá furado Porta-malas do meu carro tá tocando Juno Rancho até o tal Pra completar o sofrimento de uma vez O CD está tocando, a faixa três Aquela música que era nossa agora Virou música de eu Eu vou chamar o Uber pra ir pra sua casa Se você estiver aí acompanhada Fala que seu ex bebeu mais uma vez E que a culpa é da faixa três Eu vou chamar o Uber pra ir pra sua casa Se você estiver aí acompanhada Fala que seu ex bebeu mais uma vez E que a culpa é da faixa três Eu já bebi e bati o carro E o meu gosto tá furado No porta-malas do meu carro tá tocando Juno Rancho até o tal Pra completar o sofrimento de uma vez O CD está tocando, a faixa três Eu vou chamar o Uber pra ir pra sua casa Se você estiver aí acompanhada Fala que seu ex bebeu mais uma vez E que a culpa é da faixa três Eu vou chamar o Uber pra ir pra sua casa Se você estiver aí acompanhada Fala que seu ex bebeu mais uma vez E que a culpa é da faixa três Fala que seu ex bebeu mais uma vez E que a culpa é da faixa três Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe ali de cor Quem sou eu? O que sua boca xinga e o coração chama de meu? Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perco Quer sentir ódio, mas só sente amor, o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perco Quer sentir ódio, mas só sente amor, o passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe ali de cor Quem sou eu? O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perco Quer sentir ódio, mas só sente amor, o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perco Quer sentir ódio, mas só sente amor, o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perco Quer sentir ódio, mas só sente amor, o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perco Quer sentir ódio, mas só sente amor, o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perco Quer sentir ódio, mas só sente amor, o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perco Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perco Estou sentindo falta dela agora Sem ela está difícil de viver Quem ama de verdade sofre e chora Eu tô aqui chorando por você Preciso de um minuto pra dizer dessa saudade Eu quero uma chance pra provar que é de verdade Que é de verdade Amo, eu grito aos cantos, tantos que eu te amo Por que você não volta? Por que você não volta? Eu quero, meu Deus, como eu preciso de te quero Por que você não volta? Por que você não volta agora? Estou sentindo falta dela agora Sem ela está difícil de viver Quem ama de verdade sofre e chora Eu tô aqui chorando por você Preciso de um minuto pra dizer dessa saudade Eu quero uma chance pra provar que é de verdade Que é de verdade Amo, eu grito aos cantos, tantos que eu te amo Por que você não volta? Eu quero, meu Deus, como eu preciso de te quero Por que você não volta? Por que você não volta? Amo, eu grito aos cantos, tantos que eu te amo Quero, meu Deus, como eu preciso de te quero Por que você não volta? Por que você não volta agora? Por que você não volta?